Música Eu vou no cipó das seis e meia Só pra ver a beia, beta ou bia Eu vou pela via, via São Cipó Levo muita paz e alegria Nós vamos começar o programa aqui num ponto importante de Lagoa Santa Imagine a região metropolitana de BH na década de 50 Muito glamour, tudo muito tranquilo, sem problemas sociais ou habitacionais Belo Horizonte era uma capital promissora E Lagoa Santa um balneário maravilhoso Tudo isso a gente vai falar agora Nós vamos passar pela escada do tempo Pra mostrar como que Lagoa Santa era Como que ela progrediu E o que ela está fazendo para a Copa do Mundo de 2014 O que vamos encontrar na cidade hoje é muito bonito E tomara que o futuro seja igual ao passado Cheio de boas histórias E quem vai falar pra gente desse passado glorioso de Lagoa Santa É a dona Marlena, a senhora está boa? Tudo bem, Toledo Tudo ótimo Professora, diretora, secretária municipal aqui na cidade Conhece como poucos a história local Eu quero primeiro que a senhora fale pra gente Como que era aqui o Iate, o clube Que nós estamos em cima da construção Como é que era aqui no passado? Bem, pra que todos saibam Lagoa Santa recebeu essa construção em 1952 É a construtora Ipiranga Que se estabeleceu aqui no Alto do Juá E onde construiu uma sede Que era o clube para horas dançantes, bailes E essa parte que era pra lazer Equipada com piscina Equipada com salas de jogos, restaurante Deve ter sido uma construção que mexeu muito com a cidade da época Muito, porque ela era uma construção moderna Então ela estava no auge E é bom a gente destacar, né dona Marlene Que essa lagoa é natural Não é igual a Pampulha que foi construída, não Nós estamos em uma região Caste Que aqui elas têm uma interligação subterrânea Tem o Sumidouro, uma lagoa encontra com a outra Um monte de nascente São interligadas Por isso é um ponto tão importante ambientalmente, né? E também para estudos, né? Da paleontologia, arqueologia, espeleologia, né? E como que está a lagoa hoje? Hoje a gente vê que ela está limpa e poluída, né? Mas como que ela pode estar limpa e poluída? Limpa que ela está desprotegida das plantas aquáticas, né? E os peixes que aqui existem não são tão mais comestíveis, né? Porque eles estão também doentes E antigamente, se comparar a lagoa de antigamente com a de hoje A nossa era cheia de plantas aquáticas, de animais aquáticos, né? Então hoje não se pode nadar mais Não se pode nadar Consumir o peixe é perigoso, né? Não se pode confiar na água porque não sabe que contaminação tem aí Então eu vou dar um abraço aqui na dona Marlene E vou pegar emprestada dela a experiência de 75 anos De alguém nascida, criada, vivida E que até hoje mora em Lagoa Santa, né dona Marlene? Ainda tem esperança de ver essa lagoa sem poluição E é isso aí, eu vou falar para você A eleição está chegando Escolha o candidato a prefeito E os candidatos a vereadores Que tenham projetos ambientais, né? É isso, dona Marlene? É isso mesmo Eu não sou contra construir verticalidade em Lagoa Santa, né? Não sou contra fazer nada que o modernismo e o progresso exigem, não Eu acho que dentro de estudo tudo é cabível, né? Com responsabilidade Tudo que tem possibilidade e responsabilidade do candidato E neste programa que a gente está vendo Como que Lagoa Santa se prepara para a Copa do Mundo Tivemos uma grata surpresa Descobrimos aqui o Hotel Ramada Lagoa Santa Com quase 150 quartos Está preparado para o grande evento E já funciona a todo vapor Atendendo turistas e pessoas de negócios Eu estou aqui com o Zé Geral Tudo bom, Zé? Tudo bem Tranquilo? Prazer Um dos empreendedores aqui que teve essa grande ideia Por que vocês resolveram investir num hotel desse porte em Lagoa Santa? Na verdade, nós começamos aqui com 98 apartamentos E foi em 2005 nós compramos um terreno aqui Já pensando na volta dos voos do aeroporto da Pampulha para Confins Aí nós começamos a construção do hotel Com isso veio a linha verde para reforçar mais ainda O centro administrativo do estado Quando começamos a operar Já vimos a necessidade de ampliar E o projeto nosso, na verdade, era 140 apartamentos E a expectativa de vocês com Lagoa Santa? Uma expectativa muito boa Lagoa Santa está crescendo muito Está vindo empresas, muitas empresas para a região O polo de aviação civil E a gente espera dos governantes também Que cresça com qualidade Porque a gente cresce juntos E a grande vantagem Nós estamos muito próximos do aeroporto de Confins O aeroporto de Confins também A previsão de ampliação dele é muito grande Principalmente para a Copa do Mundo Está ótimo Zé Geraldo, muito obrigado Obrigado Ele contou para a gente a história E a expectativa do hotel em relação ao Lagoa Santa Daqui a pouco a gente conta toda a estrutura do hotel Combinado? Combinado Falou, um abraço E a aviação Cipó agora está aqui no Morro do Cruzeiro Outro ponto importante para a história de Lagoa Santa Estamos aqui com o escritor José Husti de Lima O senhor está bom? Tudo bem? Pai do Sérgio Husti, nosso colega, repórter Que agora está na Europa, brilhando por lá Está em Londres Está em Londres O senhor está aqui, firme, falando de Lagoa Santa É o lugar que eu amo É o lugar que eu amo e eu tenho que falar E tem muitas histórias também ligadas a esse cruzeiro aqui do morro, né? Tem, dizem Os mais antigos aqui da Lagoa Santa Dizem que esse cruzeiro foi muita gente enforcada aqui Dizem também, eu nunca vi Mas dizem que existem gemidos horríveis aqui Em virtude do sofrimento que eles tiveram Eles voltam aqui Agora o que é que o senhor fala para a gente? De causas, assim, histórias ligadas à Lagoa A Lagoa Porque a Lagoa é meio mal assombrada mesmo? Aparecia de vez em quando Uma cruz de prata No meio dela? No meio da Lagoa E dizem que é daqui do alto do morro, gente Da cruz, que dava para ver, né? E também não aconselho vocês chegarem perto Porque se for pecador, dizem que ela dá castigo Está tudo bem, mas deixa ela lá E dizem que um outro pecador fazendeiro também Tinha um rancho muito bonito lá onde a Lagoa Aterrou e a água tomou conta Tomou conta por isso Porque ele pegou e Ele proibiu os outros de ver a cruz de ouro Ah, é? Proibiu E diz que tinha uma água santa também Ele aterrou a nascente Aterrou e aí a Lagoa E mexeu de uma hora para outra E virou essa Lagoa E tampou a fazenda dentro Foi castigado Castigado E é importante manter esses caos Essas histórias Sem dúvida Porque o povo que tem memória Segue fim para o resto da vida Sem dúvida A história, uma cidade sem história É um homem sem alma É, isso é importante agora Vamos embora antes de escurecer Porque eu não quero ver as almas aqui do Cruzeiro não Devemos ir mesmo Não